Te damos as boas-vindas ao canal do Um Como! Hoje vamos aprender a nadar crawl. Para nadar crawl, que é o estilo mais comum e rápido praticado especialmente em travessias e também na piscina, devemos mover os braços alternadamente. Primeiro movemos um braço, esticamos para frente e descemos enquanto levantamos o outro braço. Vamos alternando os braços. Ao mesmo tempo, para respirar, é normal respirar a cada duas braçadas, principalmente para nadadores iniciantes. Depois, conforme vamos aprendendo, podemos respirar a cada três braçadas. Então alternamos olhando para um lado e para o outro, mas a princípio faremos uma braçada e enquanto levantamos o braço, respiramos para o mesmo lado. Vamos alternando os pés. Quando um sobe, o outro desce. Enquanto nadamos, colocaremos a cabeça diretamente na água olhando para o fundo da piscina. Para respirar, vamos mover a cabeça lentamente. Faremos esse movimento e teremos que coordená-lo com o movimento dos braços. No momento em que levantamos o braço, jogamos a cabeça e respiramos quando o braço já está no ponto mais alto. E voltamos a submergir. Viramos a cabeça novamente para baixo para colocá-la na água. No começo é um pouco difícil de fazer. Temos que estar atentos ao movimento e à respiração pensando, levanta o braço, então mexa a cabeça. Conforme praticamos, vai saindo instintivamente. Não teremos que gastar todo o tempo pensando em como levantar o braço e como respirar. Também na piscina teremos que fazer curvas quando chegarmos à parede. Em outro vídeo veremos com um pouco mais de detalhes como fazer a volta. Mas consiste em quando chegarmos à parede, antes de tocá-la, fazer uma cambalhota que nos ajudará a retornar à posição e iremos para o outro lado. Esperamos que a aula de hoje tenha servido para você. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri